Você já imaginou estar perto de um dos carros mais caros do mundo ou de dirigir, nem que seja uma vez? Difícil acontecer, não é mesmo? Imagine então ter um desses super carros na garagem. É um privilégio para poucos mortais. Até porque a produção desses carros especiais é limitada, chegando em casos de fabricação de pouquíssimos exemplares. Acompanhe nessa lista essas obras de arte de quatro rodas, que são os cinco carros mais caros do mundo. Em quinto lugar, Lamborghini Veneno. Esse é um super carro exclusivo, apresentado pela primeira vez no Salão Internacional do Automóvel de Genebra em 2013. O carro é baseado na Lamborghini Aventador e foi criado para celebrar os 50 anos de aniversário da Lamborghini. O protótipo tem acabamentos em cinza e inclui uma bandeira italiana nas duas faces laterais do carro. Foram produzidas apenas três unidades cupê, uma verde, uma vermelha e a outra branca. Cada uma representando as cores da bandeira da Itália e nove conversíveis. Cada uma desses carros custarão cerca de 17 milhões de reais e em questão de instantes já foram todos vendidos. Equipado com um motor 6.5 V12 capaz de gerar 750 cavalos de potência, ele alcança de 0 a 100 km por hora em 2,8 segundos, chegando a uma velocidade máxima de 356 km por hora. Até hoje foi a Lamborghini mais cara já vendida. Em quarto lugar, Koenigsegg CCXR Trevita. Conhecida por seus carros extremos, a Koenigsegg participou do Salão de Genebra com seu carro mais caro, que custa 18 milhões e 100 mil reais. O CCXR Trevita. Parece ter uma ideia da tamanha extravagância, esse carro tem acabamento em fibras de carbono com a resina impregnada por pó de diamante. O luxo do Trevita se faz presente em cada um dos detalhes da elaboração do carro. Devido a complexidade da fabricação, esse super carro se tornou um dos mais raros da fabricante sueca de carros esportivos Koenigsegg. Foram produzidos apenas dois carros desse modelo e seu motor é um V8 com 1.018 cavalos de potência, que alcança de 0 a 100 km por hora em 2,9 segundos, chegando a uma velocidade máxima de mais de 400 km por hora. Em terceiro lugar, Mercedes Maybach Ezeleiro. O carro da montadora alemã, que faz parte do mesmo grupo responsável pela Mercedes-Benz, foi produzido por encomenda e não saiu da fábrica por nada menos do que 32 milhões de reais. O alemão Maybach Ezeleiro só teve um exemplar vendido, justamente o protótipo usado na primeira apresentação do veículo em 2005. Esse é um carro único, isso mesmo, só foi fabricado uma unidade dessa super máquina, o tornando um exclusivo. Foi feito sob encomenda por uma subsidiária da Goodyear para teste em pneus. Esse carro esportivo ganhou mais popularidade quando foi usado em uma perseguição de um episódio de longa metragem na TV alemã, e quando foi negociado para um rapper norte-americano, Brian Williams. O seu motor é um V12 biturbo com 700 cavalos de potência que alcança de 0 a 100 km por hora em 4,4 segundos, chegando a uma velocidade máxima de mais de 350 km por hora. Em segundo lugar, Rolls Royce Sweptel Esse é um grande carro de luxo feito no Reino Unido pela Rolls Royce. Um coupé exclusivo criado sob encomenda para um crente anônimo e endinheirado que desembolsou 48 milhões e 300 mil reais para ter essa obra de arte. Esse Rolls Royce é único, nunca haverá outra igual no mundo. Apesar de grande, cabe apenas duas pessoas. No lugar dos assentos traseiros, há uma extensão de madeira com compartimentos para bagagem, e o seu teto é praticamente todo de vidro. Foi produzido para um crente especialista em aeronaves e iates, e levou quatro anos para ser finalizado. A maioria das partes desses carros são únicas, feito com inspiração nas carrocerias da década de 1920 e 1930. O seu interior luxuoso conta com peças feitas à mão e materiais como couros nobres, titânio e madeira de alta qualidade. Em primeiro lugar, Bugatti La Volturi Noire. Apresentado na edição deste ano do Salão de Genebra, o Bugatti La Volturi Noire, considerado o super carro mais caro do mundo, não demorou para despertar o interesse de ricaços europeus. Apenas dois meses depois da apresentação oficial na Suíça, o modelo avaliado em R$ 49 milhões já foi adquirido. Não foi divulgado o nome oficialmente de quem adquiriu esse super esportivo, mas tem rumores que ele irá para a garagem do jogador Cristiano Ronaldo. Conhecido não só pelo seu talento em campo, como também pelo bom gosto que possui em relação aos veículos esportivos. A entrega, porém, será feita apenas em 2021, dada a exclusividade atribuída ao modelo. A explicação para um preço tão elevado está justamente no fato do La Volturi Noire ser único. Segundo a Bugatti, somente um exemplar será fabricado, o que torna uma verdadeira relíquia para os colecionadores. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixe seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para receber vídeos novos toda semana. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para receber vídeos no canal.